Se você tá com dúvida aí se a tua placa-mãe, ela suporta aqueles HDs, né, os SSDs de alta velocidade, que são chamados SSDs NVM, né, que são de alta velocidade, se ela suporta ou não suporta, cara, você tá no vídeo certo, porque eu vou te mostrar aqui um segredo bem fácil pra você saber se ela vai suportar ou se ela não vai suportar, né, aqueles SSDs que são em chips, né, são bem pequenininhos assim, que são praticamente um chip, que vão em parafusados diretamente na placa-mãe. Mas antes da gente continuar aí, vale lembrar sempre que é importante você se inscrever no canal, marcar o sininho da notificação pra dar aquela punhada monstro, né, cara, e deixar aí o sininho de notificação ativado, tanto também dar aquela joiada monstro, beleza? Lembrando que tem a zona de comentários pra eventuais sugestões e qualquer outra coisa interessante que você tenha dúvida aí ou quer simplesmente falar. E pra você identificar se a sua placa-mãe consegue, suporta esses SSDs de alto desempenho aí, de altas velocidades pra você fazer edição de foto, edição de vídeo, jogar, né, que são muito bons pra jogar, cara, realmente, você melhora bastante ali a conexão entre as informações buscadas do jogo que estão no seu HD com o restante do seu setup game. Porque não adianta nada você ter uma super placa-mãe, uma super placa de vídeo, principalmente, se eu ter o HD, ele não acompanha toda essa alta taxa de velocidade e de transmissão de dados. Então você precisa sim ter um HD e um SSD, um armazenamento de dados confiável e de alta velocidade, senão não adianta nada. Como eu falei, não adianta nada mesmo você ter uma placa-mãe de alto desempenho, uma placa de vídeo, né, de alta renderização, aí uma 3070, uma 3080 ou uma 4090, 4080. Não adianta, né, você ter e você não conseguir pegar essas informações rapidamente armazenadas lá no seu HD. Então nesse caso aqui, pra você identificar, simplesmente, você vai pegar aí, ó, a sua placa-mãe ou você pega qualquer imagem no YouTube e você coloca o nome da sua placa-mãe. E isso é importante pra você saber o nome dela, né, e pra você saber o nome dela, vai estar escrito ali, você pode abrir ali o seu gabinete, né, as chapinhas do lado, se o teu for acrílico, vai ter uns parafusinhos, você abre, se dá uma olhadinha ali, vai ter o nome dela. Aí você bate o nome dela lá no Google e você vai conseguir ver a sua placa-mãe pelas especificações dela. Ou se você sabe já pela imagem de como que é a sua placa-mãe, ou se você adquiriu uma placa-mãe aqui no próprio Aliexpress, cara, o que você pode fazer? É simplesmente se vem no Aliexpress aqui, digita lá a placa-mãe que você comprou no Aliexpress, ou a placa-mãe que você já sabe o nome da sua placa-mãe, e você vai ter um monte de placa-mãe aí. Por que que eu tô falando isso pelo Aliexpress? Porque no Aliexpress, geralmente, os vendedores colocam a imagem mais detalhada da placa-mãe, né, ou você, eu aconselho você direto no fabricante lá pegar o nome da sua placa-mãe aí pra você ver a especificação dela. Mas aqui, geralmente, os informantes aí, os vendedores do Aliexpress, colocam imagens. E você tá vendo que você tem aqui, ó, o próprio desenho ali, ó, como você pode ver, ó, o próprio desenho dessa placa-mãe aqui, que é uma Maquinice X99, é uma que eu já adquiri, que eu comprei aqui, já tô esperando ela chegar, como você pode ver aqui, é a mesma placa-mãe aqui, ó, Maquinice X99, Maquinice X99, né. Tô comprando bem antes do mês do dia 1º de agosto, não sei quando você tá assistindo esse vídeo, mas se você estiver assistindo depois de agosto de 2023, então você já tá acostumado com a taxa do SMS. Nesse caso aqui é muito acima de 50 dólares, então eu vou pagar, assim, se eu for comprar depois de agosto, agora eu vou pagar, você também irá pagar 60% da taxa de importação, mais os 17% de imposto do SMS aí. Então seria uma placa aí que, teoricamente, sairia salgadinha, né, bem salgadinha. Ó, só pra você ter uma noção do cálculo aqui, eu vou fazer um cálculo grosso aqui, ó, cálculo, eu já fiz esse cálculo, tá no canal, se você quiser saber mais aí, ó, só você ir na playlist do Aliexpress, então, ó, 459 vezes 1.92, que é essa taxa de acréscimo, né, podemos dizer assim. Essa placa sairia em torno de R$ 881,28, né, aproximadamente, não levando em consideração os arredondamentos, beleza? Mas como eu já comprei antes, né, me preveni comprando bem antes do mês aí de agosto, né, ela vai sair só apenas algumas taxações que eu fui taxado, por incrível que pareça de R$ 100 nas três placas que eu comprei. Então, mas mesmo assim, sai no lucro e a intenção não é essa. Então, você vem aqui na imagem da placa, você vai ver, ó, que você tem ali em vermelho, aqui, ó, SATA M.2, né, e você tem o NVME M.2. Se você quiser um SSD de alta velocidade, você tem que pegar aqui, ó, essa informação, NVME. Se tiver entrada na placa aqui de NVME, você pode utilizar, assim, um SSD de alta velocidade. Esse SATA.M.2 aqui, ó, é um SSD em formato de chip, podemos dizer assim, que vai encaixado direto na placa-mãe, para não ficar aquela fio zarada, certo? Ele, ele tem um pouquinho de acréscimo de velocidade, ele é muito parecido com NVME, de alta velocidade, só que ele é como se fosse um SSD via cabo SATA mesmo, como o próprio nome já diz, cabeamento SATA aqui, né, conexão SATA. Então, se você quer saber se o teu, se a tua placa-mãe tem alta, pode, consegue, sim, ler e identificar aí o SSD de alto desempenho, ó, tem que ter aqui, ó, esse, é, esse demonstrativo aqui, dizendo, ó, não, dá aqui, ó, NVME.2, né, de, é, SSD de alto desempenho, beleza? E o que eu aconselho você utilizar aqui? Tem vários SSDs aqui do Aliexpress, o SSD vai continuar valendo a pena comprar no Aliexpress, porque se você for comprar um SSD NVME, né, de alta velocidade aqui no Brasil, cara, você vai pagar uma fortuna. Eu, geralmente, utilizo esse SSD aqui, ó, da Kingspec, eu utilizo bastante da Kingspec, eu já falei em outro vídeo, aí eu compro bastante da Kingspec, você pode ver que eu comprei aqui, ó, recentemente, antes da taxação, é, comprei, é, bem antes também aqui, ó, é, eu compro bastante, mas bastante mesmo SSD. E eu aconselho você comprar esses SSDs da Kingspec, que muita gente compra, você pode ver que já vendeu mais de 10 mil unidades aqui, ó, é, tem 1.490 avaliações e tem uma nota 4.9, né, e, geralmente, ó, Kingspec, se você segue, cara, você, é, tem desconto, né, e eu sigo a loja deles, eu tenho desconto de 62%, e esse caso, R$ 180,00 aqui, ó, é de 1TB, se a tua placa-mãe suporta SSD NVME aí, ó, é, de alta velocidade, cara, cara, vale muito a pena você comprar aqui e conectar na sua placa-mãe, que vai, vale a pena. Eu utilizo aqui, ó, eu utilizo, como você pode ver, ó, eu tenho dois aqui, tenho o do Express, que é, ele é bem mais rápido que esse aqui, que tá, tá, todo mostrando aqui no anúncio, só que ele é da Kingspec também, e tem o, esse NX aqui é mais rápido, e esse NE aqui é deles, né, também da Kingspec, a numeração deles aqui, ó, você pode ver que é NE, quando você for comprar aí, eu aconselho que você compre, e for colocar na sua placa-mãe, você vai ver que ele vai ter essa mesma nomenclatura aqui, se você for utilizar o Crystal Disk Info, né, que você vai puxar as informações, eu utilizei ele aí, ó, número de vezes ligado, 217 vezes, né, eu comprei ele no começo do ano de 2023, aí, ó, e esse aqui, o NX, eu só liguei 10 vezes ele, porque meu computador também fica bastante tempo ligado, né, então, se você for ver 10 vezes, é como se fosse 10 semanas, né, é, a cada semana aí, eu tô ligando, desligando, faz uns 4 meses, mais ou menos, que eu comprei ele, e tô começando a utilizar, e eu também tenho bastante deles aqui, ó, né, tenho bastante deles, ó, 1, 2, 3, 4, cada um desse aqui praticamente 1GB, como você pode ver, 1GB, esse aqui de 500, esse aqui de 1GB, 1GB e 1GB, né, esse aqui de 500, eu ia comprar, colocar em outro computador aí, que eu também vendo computadores, né, então, nesse caso, eu ia colocar em outro computador aí, em outro computador, só que a API não colocando, porque eu tava precisando de espaço aqui pra fazer as gameplays que eu trago no canal agora, como você pode ver, beleza? Beleza? Então, tá aí pra você, ó, uma dica de como que você pode identificar se a tua placa-mãe suporta o SSD de alto desempenho, que é o NVMe, né, ou se ele não suporta, tem que tá bem explícito, tá? Então, vem aqui no Aliexpress, dá uma olhadinha ali, ó, e bisbilhota ali o anúncio, se você não souber a sua placa-mãe, abre o teu computador ali, dá uma olhadinha, ou você pode utilizar programas aí, tem vários programas aí na internet, eu não vou passar aqui em indicar uma, se você bater a tecla, ai, como ver o nome da minha placa-mãe? Vai passar bastante programas aí, bastante softwares aí pra você scanner da sua placa-mãe pra você, então, encontrar, eu posso até passar um aqui, ó, você pode instalar aqui a Intel, tá? Ó, essa Intel aqui é da própria Intel, ó, se eu clicar ali, eu já falei isso no canal, tá aqui no canal, né, como instalar e via Express aí os drivers da sua placa-mãe, e aqui você pode ver que tem uma Hauanance, se eu pegar esse nome aqui, ó, for aqui simplesmente no Aliexpress, ó, eu vou lá no Aliexpress, vou bater aqui, ó, simplesmente, ó, vou colocar aqui, ó, o Aliexpress Game aqui, ó, você vai ver que vai aparecer todas as Hauanance aqui, ó, que são essa placa-mãe que eu tô utilizando aqui, beleza? Então, você pode fazer dessa forma, utiliza aqui o assistente de drivers e suporte da Intel, que é bem simples, se você colocar no computador, é bem garantido, porque a Intel fornece os drivers e as regulamentações dos drivers, né, então você tá pegando direto da fonte. E lembre sempre que se você quiser comprar uma SST, compra essa da Kingspec aqui, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, né, e siga a loja deles pra você pegar aí o desconto, e o link vai tá aí na descrição, na parte de baixo, como sempre, ou nos comentários penduradinho aí pra você pegar esse desconto nervoso aí, de praticamente 62%, beleza? Então, vou ficando por aqui, se esse vídeo foi lucrativo pra você, dá aquela fortalecida à mão, se inscreve no canal aí, marca o sininho de notificação, lembrando que você pode deixar aí, ó, ou comentários aí na zona de comentário, um comentário legal, se você também tava com dúvida, se você não tava com dúvida, ou qualquer outra coisa, cara, deixa o teu comentário aí, beleza? Ficando peraí, fui!